Durante a operação foi realizada a abordagem de pessoas, veículos e locais suspeitos. Fim em reprimir o tráfico de droga, uso de substâncias e entorpecentes. Durante a operação foi feita a apreensão de 0,1 porção de substância semelhante a maconha, 0,3 invólucos da mesma droga, 0,2 aparelhos de procedência duvidosa, dinheiros, facas para fracionamento da droga. Também foi feita a apreensão de 0,2 autores e conduzidos para a delegacia de contesta.